Certamente, um dos maiores dramas que a igreja enfrenta no nosso tempo é quando ela conta com líderes que nunca nasceram de novo. E eu penso que se criou muitos conceitos sobre chamados, sobre liderança, sobre vocação, que não condiz com as escrituras. Basta alguém ter muito talento, muita desenvoltura, um temperamento carismático. Basta ter eloquência, que essa pessoa se credencie como líder. Então, as qualidades que se procura hoje para um líder seguem uma lógica, uma cosmovisão pagã. Mundana. E aí onde ia entrar Balaão, cuja formação teológica e moral era pagã. E por isso ele estava tão vulnerável ao mercantilismo, ao relativismo e à própria imoralidade. E, dito isso, é assombroso o fato também, a ênfase que se dá hoje ao que nós chamaríamos de conservadorismo ideológico, como se isso fosse cristianismo. Então, se alguém defende alguns valores do tipo, sou a favor da família, sou contra o aborto, parece que essa pessoa alcançou o protótipo da espiritualidade. E essas coisas necessariamente não faz alguém cristão, até porque, visto que isso normalmente está influenciado por essa lógica política e ideológica, isso às vezes serve muito mais para defender o status quo de interesse pessoal do que para defender a fé evangélica. É claro que Deus, em sua soberania, vai usar essas coisas de alguma maneira, mas isso não credencia. Aliás, só para dizer, dá dois exemplos. Primeiro, Nicodemus, um cara conservador, dentro de um padrão moral elevado, que veio com um discurso aparentemente agradável e aceitável em relação ao Cristo, mas ele disse, se você não nascer de novo, você não tem lugar no reino dos céus. E o que dizer de Paulo, que quando ele levanta o seu currículo, ali em Filipenses, capítulo de número 3, parece irretocável, mas ele diz que nada disso ele considerava, digamos, como alguma justiça válida, porque tudo isso era apenas esterco, e que ele precisou abrir mão desses pressupostos, dessas prerrogativas humanas, para que ele pudesse conhecer a Cristo. Então, certamente, Paulo era um sujeito exemplar, moralmente falando. Aqui nós temos Isaías. Eu fico pensando que Isaías, como um bom judeu, um bom judeu, entre aspas, ele jamais diria, sou um homem de lábios impuros. E que, consequentemente, ele jamais estaria apto para exercer o ministério que ele exerceu. Aliás, ele jamais suportaria as implicações que eram inerentes ao ministério que Deus tinha para ele. Então, nós temos hoje uma crise de vocação. Eu tenho lidado muito com essa perspectiva, como professor de seminário, o Jorge aqui sabe disso, Como líder nacional, passei dez anos no departamento teológico, examinando candidatos para ordenação. E me deparei com cada coisa que era absolutamente assustador. Você imaginar que alguém estava vindo ali, enviado pela sua igreja, Depois de passar no seminário, E ele não sabia absolutamente nada de Bíblia. E ele não sabia descrever sequer sua experiência de conversão. Depois eu fui presidente da denominação por dez anos, Andando de oito anos, de igreja em igreja. Conversando com pastores. E quantas vezes eu chegava em igrejas E conversava com os crentes, com os irmãos de um modo geral, com os líderes. E as pessoas estavam dizendo, Olha, nós temos tudo nessa igreja. Só não temos mensagem. Só não temos evangelho. E às vezes uma igreja ficava sem pastor. E aquele povo me dizia, Pastor, mande um pastor para cá que pregue a Bíblia. Porque o pastor aqui, ele fala contra o PT, Contra o comunismo, contra isso, Mas não fala o evangelho. Nós temos que ter muito cuidado. A pregação do evangelho, Antes de ser o ante, Antes de ser a negação de alguma coisa, É a afirmação de, Da verdade, De Cristo. E o fato é que há muitos pastores que não têm mensagem. Há muitos púlpitos que estão vazios. E se aqui, Hoje, Nós temos candidatos ao ministério. Subentende-se Que o tema desperta isso em vocês. A ideia do chamado. Nós temos que atentar aqui para alguns princípios, Que eu acredito que estão Desaparecendo Na perspectiva da vocação E da missão. Você fala em missão do ponto de vista estratégico. Você fala em missão do ponto de vista do preparo. Mas do preparo da língua, que é importante. Da cultura, que é importante. Mas, às vezes, não se pergunta pela própria espiritualidade Do candidato ao ministério. A teologia sistemática, A história da igreja, Tudo é importante. Durante a igreja. Bem, Doib situação